Atenção, o caso Bárbara, uma mulher de 61 anos, não só foi assaltada, como violentada, estuprada, ensangorrada e torturada. Ela ficou 7 horas sendo ameaçada pelo bandido. A vítima é carioca, mas mora fora do Brasil. Ela estava aqui no Rio para visitar a família quando isso aconteceu. Caio Alex, conta pra gente, Rodô. Foi uma violência brutal contra uma idosa de 61 anos. Ela foi abordada por um criminoso e forçada a ir a uma agência bancária. No caminho, essa senhora foi torturada e estuprada. Falou que tinha uma arma enrolada numa camisa e aí ele sentou ali comigo e ficou o tempo inteiro me ameaçando. Falou que ia me matar, que ia atirar. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda a agência do grupamento especial prisional do Corpo de Bombeiros na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente ou até o Intercontinental, em São Conrado. Eu empurrei ele e saí correndo, foi quando eu encontrei com os bombeiros. A mulher informou aos militares que tinha sido vítima de estupro e que o acusado estava na areia, próximo ao paredão. Os agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram deter Claudemir Sodré da Rocha Júnior, que estava com R$ 26,00, aqui nesse ponto bem colado ao paredão. O criminoso, que é de Araruama, na região dos lagos, tem várias passagens pela polícia, entre elas estupro, receptação, furto e até roubo. A idosa foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto para passar por atendimento e tomar o coquetel de remédios. A vítima de estupro prestou depoimento na delegacia da madrugada e foi liberada. Eu agora estou grata porque eu estou viva. Eu tive o apoio e a ajuda dos bombeiros que, graças a Deus, foram muito eficientes e pegaram o elemento.